Oi, tudo bom, gente? Eu sou a Fernanda Valadares, eu sou artista. Eu trabalho com encáustica, que é uma técnica de cera, uma técnica milenar, tem dois mil anos, e eu recuperei isso para fazer essa exposição. Aqui tem mais ou menos 50 trabalhos, nesses últimos, uma parte desse ano, tem um pouco de trabalho do ano passado. O título da exposição é Liberdade é Pouco, mas eu estou convidando as pessoas para pensar sobre o quanto da nossa vida a gente realmente está livre. A gente, às vezes, se aprisiona um pouco nos medos, nas inseguranças, nas nossas condições morais, do eu devo ou eu não posso. Essa série Backups fala do nosso pequeno, grande vício atual de estar grudado nos aparelhos, na internet, a gente não se liberta mais tanto disso, a gente não vive sem essas coisas. Então, é esse olhar sobre a nossa liberdade. E aí eu tenho alguns trabalhos, por vezes, que estão atrás de mim, que é um convite a gente mudar de patamar, a gente mudar de ser, né? A gente transcender para ser livre mesmo. Então, esse é o meu convite para todo mundo, para vir aqui pensar comigo sobre a nossa liberdade. Liberdade é Pouco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma